Ah, não, 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 não. Eu te devolvo aqui o Pix. Não, eu quero uma mesada. Oi, mãe. Eu queria começar uma coisa com você. O que aconteceu, Maria? O meu pai paga pensão todo mês, não é? Sim. E o que que tem isso? Pois bem, eu quero dinheiro todo na minha mão. Mas por que isso agora, Maria? O dinheiro é pra mim. E no final do mês nunca sobra dinheiro pra nada, nem pra mim. É, Maria. Realmente, você tá certa. É um direito seu. E vai ser a partir desse mês, tá ouvindo? Tudo bem, Maria. Eu vou te dar a sua atenção. Só que a gente vai ter que fazer um acordo. Que é você pagar a internet. Hã? E a internet é quanto? Sessenta, setenta reais? É. É nesse valor mais ou menos, Maria Clara. E aí? Obrigado.